Bem-vindos à festa junina da... Ela tá nervosa, tá nervosa, meu amor? Não tem problema, não precisa ficar nervosa, tá? Tá tremendo o queixo, não precisa ficar, tá? Aí a gente tá indo na festa junina, acompanha em tudo que eu vou gravar tudo. E ela vai ficar, ela vai se sair muito bem. Você vai se sair muito bem, não precisa ficar nervosa, tá? E se errar também não tem problema, todo mundo erra e você tá perfeita, você sabe toda a coreografia linda e maravilhosa, bora? Então... Eu sei que você sabe tudo. Eu sabia que o meu pai não sabia, eu sei. Não tem problema, então bota um sorriso no rosto, você tá linda de batom, vamos? Então fala, acompanha, galera. Acompanha, galera. Gente, a Antônia vai dançar duas vezes, ela vai dançar rapidinho com o GR, com a turminha e depois ela vai dançar com a escola. Então eu vou gravar duas vezes. Chega! Hoje tem um monte de casamento. Tchau! 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 Vai, vai, vai! Sobe, não subi! Corre! Corre! Sai! Quem é essa menina com laço de fita Vestido colorido, coisa mais bonita? Essa menina com laço de fita Vestido colorido, que coisa mais bonita Essa menina... Desustrar... 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 Gira, 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 menina Mostra o vestido rodando Segura na barra do vestido, menina Dê uma mensagemzinha Pra cumprimentar Gira, gira, gira Gira, gira, menina Mostra o vestido rodando Segura na barra do vestido, menina Dê uma baixadinha Pra cumprimentar Um... Desustrar... 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 Ela se lembra Gira, 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 ô menina Mostra o vestido rodando Segura na barra do vestido, ô menina Dê uma baixadinha pra cumprimentar Gira, 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 ô menina Mostra o vestido rodando Segura na barra do vestido, ô menina Dê uma baixadinha pra cumprimentar Gira, 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 ô menina Mostra o vestido rodando Segura na barra do vestido, ô menina Dê uma baixadinha pra cumprimentar Gira, 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 ô menina Mostra o vestido rodando Segura na barra do vestido, ô menina Dê uma baixadinha pra cumprimentar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto